Barre, 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 barre passarinha, barre, barre a pandalheira... O povo já está cansado de sofrer dessa maneira, Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado, Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com o Jânio. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para Presidente da República, vote em Jânio Quadros. Varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira, Jânio Quadros em São Paulo foi o melhor governador. Ninguém pode negar a sua obra e o seu valor, agora está na hora da grande vassourada. Nada deu certo, Jânio precisa voltar, com você, com o PTB. Varre, varre, vassourinha, que você já está na história, Jânio, o Jânio é Jânio.